Fala galera, aqui falando bem que estraindo mais vídeo no canal pra vocês, galera, diretamente da nossa série de Ark Monster, rapaziada, é o seguinte, no vídeo passado, domamos... Domamos não, né, a gente pôs a Janath, fizemos a misa de alquimia, eu já vou pegar essa praia e vou deixar na geladeira ali Antes que a gente queima ela, ou os drops sem querer, deixa aí Ih, fizemos a misa de alquimia que a galera pediu, galera, então hoje Vamos tentar dar uma farmada em cimento, cimento não, peguei o polímero, o polímero não, chitinho ali e confundi com cimento É, farmar frutas pra fazer narcótico, galera, narcótico e estimulante pra fazer as poções e domar mais alguma coisa hoje, possivelmente, né Faltou a gente matar o Dragon Boss no vídeo passado pra gente liberar o Scanner, quem sabe hoje também a gente já não faz isso Vamos ver, vamos ver Se der tempo a gente faz Lembrando, rapaziada, eu tô gripado, se minha voz tiver diferente aí é por esse motivo Se tossir também já sabe o porquê Beleza Fazer mais uma rodada, acho que já tá ok Isso também é pra fazer flecha, né galera, que é essencial aqui Não tem nem como a gente jogar sem essas flechas Vou fechar 20 mil, galera, que eu sou perfeccionista Tá com 8,7, ou 18,700 Pronto, fechou Vambora Vamos embora Se der a gente vai matar o dragão, né, igual eu falei Primeiro eu vou fazer o Spark Eu tenho um total de zero flechas, a gente tá quebrado, galera Caraca, demora, hein Eu queria fazer uma poção de food Ela é importante também Caraca, vai dar muitas Ah, mas é Harry Flower, não é? Não Tá de boa Eu dropei a Azul Berry, cara Faz aí Tem que voltar lá pra armar Azul Berry Tinha TP lá, tá galera, esqueci Esqueci o que a galera tinha colocado Beleza Beleza Ah, tá fazendo narcótico Deixa eu colocar esse Azul Berry aqui Essa Harry Flower, de certa forma, também Tá aí Vou fazer 10, será que eu consigo? Caraca, vai muito narcótico Tá aí 10 poçãozinha de abaixar a food do bicho Perfeito Dá pra dar uma 10 bicho, galera GG total Ah, e a Kibble, será que fez tudo? Ué Ué O que que parou? Agora é a de vida A de vida que usa Harry Flower Vamos ter que providenciar também Ixi Maria Que tá de narcótico Black Nova e flecha, galera Ixi, a gente dá pra qualquer coisa, mano Vou matar o boss O dragão Que daí a gente já providencia O scanner Não Provavelmente não Porque precisa de recurso E a gente não vai ter agora Só que o dragão acontece isso daí, galera Esse é o problema Tem que seguir ele até ele resolver parar Geralmente ele para na cachoeira Se ele resolver virar e bater no grifo Eu tô lascado O grifo tá fazendo um cosquinha nele Fizemos um total de várias cosquinhas nele O dragão é muito superior ao macaco, galera Não tem jeito É, são três hits no total, galera Beleza Vai demorar Vai demorar, mas vai ser por uma causa boa Rapaz O monstro tá demorando assim O anjanete Que dá muito dano, né Até então Na minha perspectiva Dava muito dano Imagina matar o huragã A gente ia ficar aqui uma semana Ainda bem que a gente não tentou essa loucura Deixa eu ver o tempo de cooldown Acho que um tapinha e o C já carregou O R voltou Não O R é muito demorado, galera Um tapinha e o C Ixi, também não Um pouquinho mais que um tapinha Vou tapar pra gente não errar Aí o R voltou Beleza 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 Ai que susto, achei que era o dragão chegando Caraca, que luta galera Acaba nunca Beleza rapaziada, depois de duas longas horas aí Algo próximo disso Ei, coisa boa Só porque tá acabando galera Ei, coisa boa Rapaz, ainda bem que eu não gravei isso Vocês não tem noção, acho que foi uns 10 minutos nessa brincadeira aqui Se não foi mais, deve ter sido mais Beleza Objetivo concluído, missão dada e a missão cumprida Pronto Agora que o bicho tá morto, você tá usando o seu ataque bolado? Um giga 340 ali Beleza Vou fazer uma poção de vida Se conseguir fazer duas, vou fazer duas Na verdade vou dar pra fazer o máximo que der Deixa eu fazer aí enquanto eu vou dar uma volta no mapa O ideal era formar um metal já pra gente poder fazer Cara, o ideal era muita coisa O ideal era formar sílica pra poder Fazer o que eu preciso fazer ali Usar eletrônica Pra poder fazer teleporte Pra tudo, cara Mas não dá pra fazer tudo Eu quero domar mais alguma coisa hoje Que no vídeo passado a gente não domou nada Isso aqui é pra gente fazer o replicator, tá galera? Por isso que a gente tá farmando A renderização dele parece ser quase que global, né? Tô vendo ele daqui Beleza Beleza Fechou Tá bom Eu vou farmar mais não, galera Se a gente vai acabar não conseguindo domar o bicho hoje Que tá difícil, né? Não tá fácil domar não Tá meio comprescado Pior que não vai dar pra fazer o replicator Fazer poção, galera Esqueceram dessa proeza Vou fazer três Tá ótimo Já é o suficiente pra domar qualquer coisa, eu acho Eu só não vou ter a abertura que eu tinha pra domar Igual eu tive pra domar o Anjanath, né galera? Aquela abertura dele aí Ficar usando os ataques longe E eu poder dar a flechada Acho que eu só não vou ter isso Poderia ter, né? Podia ter Porque aparentemente todos tem meio que um ataque carregado, né? Vou ir no pântano, galera Vou olhar no pântano se tem alguma coisa Tem um tobe aqui Kadash Lava 200, eu nem pego, velho Eu passo Tem outro aqui Que que é isso? Tem um mini aqui Jagros Caraca, Raul Muto É a primeira evolução do Jagro Do Jagras, então Daquele boi, sapo boi Que a gente tem lá, aquele bicho feio Beleza Caraca, no pântano não vai ter nem um bichinho, cara Tá mal aproveitado esses bichinhos do monstro, hein? Não tem nem um monstro do pântano? Caraca Opa Barrote Nível 20 é sacanagem Tem outro aqui 80 Caraca, que sacanagem, cara Beleza É, realmente o pântano é só aqueles dois Uma pena Eu vou precisar muito do scanner, galera Essa parada de leve aí tá quebrando demais Eu vou lá pro desertão Aquele deserto ali Ali nos mods costumam esperar bastante coisa Vamos ver Se salva aqui Por enquanto nada Depois eu vou upar speed nesse grifo Vou matar o macaco com ele E upar full speed, cara Tá difícil, tá difícil Meu coração não tá aguentando Ver ele nessa velocidade Agora a gente não precisa de bicho pra dar dano A gente já tem Inclusive a gente tem um que dá torpor Do meu melhor bicho pra iniciar a série na cagada Por não menos o que a gente conhece, né Vai que tem um que dá mais torpor Aí vai ser o outro Mas na cagada a gente conseguiu um bicho muito útil pra gente É, rapaziada Tá moinhado Seu scanner tá muito ruim, cara Eu vou acabar colocando no simple spawner Pra dar uma melhorada nesse respawn também, cara Tá muito fraco, galera Tá spawnando, mas tá fraco Vai acabar a estamina Caraca, não tem um bicho aproveitando esse deserto todo aqui, cara Tá difícil, tá difícil Acho que eu vou correr atrás das mesas, galera Pra gente não perder 100% do vídeo Aí no próximo a gente volta com força total Vou dar só uma olhada aqui O resto desse deserto A gente vai focar nas mesas É Realmente No tênis Nada Vai mais um metalzinho aqui, então Outra partida Provavelmente a gente vai encontrar alguma coisa Eu não sei se não tem metal por aqui não, tá Eu tô só falando Pra mim tinha todo esse canto aqui, mas não tem Eu sei o local que tem E é fácil de chegar Beleza Assim, isso não é o melhor local do mundo, né Mas acredito que seja o suficiente Já tem a rare aqui Perfeito 180 Tem mais um pouquinho aqui Já mata dois coelhos já Cara, pior que aqui não é ruim de metal não Já farmei mais do que eu farmei naquele outro lugar lá Mas acho que agora já foi Tem uma ali que eu vi E é só pedra douradona, né galera Mas não é bom também não Tem lugar muito melhor, mas Como já tem um TP aqui Base Vou botar esse metal pra queimar Ver o que tá faltando E correr atrás, né Caraca, só 6k de metal Que pecado É... Replicator Replicator É, com certeza eu não tenho esse metal Falta o elemento e o metal É, ok Só deixar o metal queimar que a gente já tem, galera Rapaziada, o seguinte nosso vídeo então vai ficando por aqui Vamos tentar dar acelerada nessa parada Pra gente poder fazer Esses itens pra dar uma boss Ou, pra caçar os bichos O Scanner, no caso, né E pro próximo vídeo a gente conseguir Caçar os level altos Que tá bem difícil de encontrar, né Tá spawnando um pouco Aí a gente também já decide Se a gente coloca o... Pra spawnar no simple spawners Com o level mais cravado O level mais alto Igual a gente tinha feito no outro server Porém tava bugado Ok? Mas é isso Se gostaram do vídeo Deixa aquele likezão Se não for mais que não se inscreva Valeu, falou e pui! Tchau! E aí E aí Obrigado.